Há realmente uma série de lendas no nosso conceito, ligadas realmente ao aparecimento, digamos, de imagens. Imagens da Virgem, da Virgem Maria. E é curioso que há quatro ou cinco casos. Contamos o caso de Meca, o aparecimento da senhora, num local próximo, que aparece a um pastor. Há o caso da Merciana, que é o caso também de uma senhora, de uma imagem, que desperta o interesse do animal, que por sua vez leva lá o pastor. Há outros dois casos, que é o caso da senhora da amechoeira e o caso da Triana, ou da senhora Triana, em Alenquer. A senhora da amechoeira, a amechoeira na abrigada e a Triana em Alenquer. Aí, não é o aparecimento, não é o pastor que encontra, mas são luzes que aparecem. Portanto, o tema, luzes que aparecem, ou pastores que descobrem, são, digamos, não digo constantes, mas são, digamos, os elementos, quer dizer, que propiciam, digamos, depois um culto, a senhora da Merciana, a senhora da Amechoeira, ou ainda a senhora que se venerou na Igreja de Alenquer. Portanto, é curioso isto, quer dizer, portanto, ou os luzes que aparecem e suscitam o interesse de alguém, lá vai, vê, e encontra-me a imagem. Ou o pastor que descobre, por acaso, através do animal, que se vê. Aliás, esta situação é uma situação recorrente ao longo de todo o país, encontramos situações. E há um pormenor também, quer dizer, que é circunstância com, quer dizer, que aparece com frequência, que é imagens, as imagens aparecem quase sempre dentro de um tronco de árvore. Porque, claro, é a lenda, a lenda pode ter um fundo de verdade, mas porquê é que se encontram aquelas imagens? Estas imagens, estas imagens ocorrem quase sempre em tempo histórico, conseguem-se localizar no tempo, são nos primeiros anos, digamos, da reconquista cristã. Reconquista porque já antes tinha havido aqui o fenómeno do cristianismo aqui tinha tido importância. Será que estas imagens que se encontraram, da Virgem, quase sempre da Virgem Maria, será que estas imagens foram lá colocadas para, como escondrijo, com o fato ao avanço, digamos, das tropas e da ocupação muçulmana, e que mais tarde foram encontrados? É uma hipótese, porque realmente esta repetição, não é por falta de imaginação popular, que se queria, podia criar outros cenários para o aparecimento, mas é sempre, perfeito, ou é o pastor que lá vai, ou é, pronto, ou é luzes que se acendem e se apagam, pronto. Essa tem uma explicação um bocadinho mais complicada, ou pelo menos não tem explicação para este fenómeno. Tchau, tchau.